E aí pessoal, beleza? É isso mesmo que vocês viram na Thumb, cancelei o meu Magalu Platinum Vamos falar sobre isso nesse vídeo, se é interessante pra você, permaneça nesse vídeo até o final, até o final Deixe seu like e bora lá Quando a gente faz um vídeo sobre isso, muita gente se pergunta, por que você cancelou um cartão que não tem anuidade? E todo mundo que acompanha meu canal sabe que a gente tem ou tinha muitos cartões E ao cabo do tempo a gente está cancelando um punhado desses cartões Pessoal, olha só, às vezes a gente precisa utilizar o produto um tempo pra trazer um feedback sobre esses mesmos produtos Pra você ter um parecer final A gente sabe que 2021 foi um ano muito bom no que tange ao cash A gente teve muito trabalho, a gente teve um crescimento muito grande Tanto aqui no Youtube, quanto na vida profissional aqui fora Mas, por outro lado, o 2022 ele começou de uma forma diferente Quem acompanha o canal viu que desde o mês de dezembro eu tenho cortado alguns gastos E isso implica cancelamentos de alguns cartões, tá? Já cancelei alguns, alguns que eu ainda nem fiz vídeo, ainda vou fazer ainda Calma, com o tempo eu vou trazer pra você as especificações Você tá diante de um Youtuber que sempre faz questão de trazer a informação com sinceridade A gente tá passando por um momento financeiro um tanto quanto complicado A queda do rendimento aqui no Youtube Ele caiu, sei lá, mais de um terço do valor Por exemplo, se em 2021 a gente tinha aí algo na casa de, sei lá, 12 mil Agora o negócio caiu aí pra 3, 800, 4, 200, 4, 500, 5 mil E muito mais que isso também eu migrei pra pessoa jurídica E tenho objetivos de conseguir produtos na pessoa jurídica E os meus trabalhos aqui fora, né? Eu falo, trabalhos que eu faço fora do Youtube Também diminuíram de uma forma considerável Acredito que por conta de muitas coisas que tá acontecendo nos últimos dias Inflação alta, o desemprego lá em cima, inadimplência Tudo isso daí tá afetando muito o mercado E com isso eu decidi fazer assim uma triagem nos cartões E os cartões que eu vou estar utilizando Não tem porque eu ficar com um cartão que eu não pretendo utilizar no momento Mas quero que entendam que não é um cartão ruim É um cartão bom Até porque tem a seguridade do Itaucard por trás O Itaú que é um dos maiores bancos Um dos cinco maiores bancos privados do planeta Então não vou dizer aqui que o produto é ruim Não é o produto É o momento, tá? Tô cancelando gastos Até porque eu sou aquele tipo de pessoa que enquanto tô vendo um cartão ali E eu sei que ele tem limite Eu vou ali comprar uma coisinha Vou aqui comprar outra coisinha E pra evitar que esse tipo de comportamento me prejudique no futuro Eu acho melhor cancelar um cartão que muitos de vocês sei que desejariam ter O limite desse cartão aqui pessoal era apenas de 800 reais Muito baixo E quem acompanha o canal também sabe que eu tenho uma luta com o Itaú Desde uns tempos pra cá Que eu lutei muito tempo com o Itaú Pra ver se eu conseguia ter um cartão com o limite de todos os outros Tá? Pelo menos metade de todos os outros Um limite bom Mas não O que eles fizeram comigo foi Aumentar o limite de um cartão Por exemplo, o clique E depois eles diminuíram Mas eles me avisaram Porém, eu achei que não ia diminuir E diminuíram E ao cabo que eles fizeram isso daí Diminuíram o limite Eu fiquei um tanto quanto triste E acabei por cancelar aí Alguns cartões do Itaú E ao longo do tempo eu vou trazer as informações pra vocês Pra que vocês entendam Mais uma vez Antes que venha alguém do grupo do Mimimi nos comentários Não é porque o cartão é ruim O cartão não é ruim Eu estou apenas me livrando de uma tentação Sabe uma tentação? Quando você vê aquele desenho lá Por exemplo, o Tom Quando ele olha pra aquele frango assado Que ele começa Tá? Eu às vezes estou aqui de boa Eu tenho os cartões que eu utilizo Mas eu olho pra esse azulzão aqui Que me chama a atenção E penso Hum... Ele tem limite Eu vou comprar alguma coisa Então pra fugir dessa tentação Eu acabei aí Por cancelar mais um cartão Do Itaú Unibanco Tá? Mas é um cartão muito bom Se você não tem Eu aconselho que você tente Solicitar esse cartão aqui É claro que tem toda aquela questão De o Itaú Unibanco Não ser uma instituição muito boa Pra aumentar limite Pelo menos no meu caso Ele não foi bom Eu nunca tive aumento de limite Nesses cartões Tem cartão aí que já tem um ano Que tem um ele E nunca tive aumento de nada Na realidade E o cartão Samsung Já pedi aumento de limite Quatro vezes As quatro vezes eu fui negado Nunca consegui Eles acharam sempre mais fácil Me aprovar em outros cartões Da instituição Mas não aumentar o limite E por esse motivo Eu achei por bem Cancelar ele Possa ser que no futuro Eu venha ter esse cartão Novamente solicitar esse cartão Até porque eu escolhi Dois cartões Que estou com eles no momento Que é o meu cartão do Inter E também o meu cartão do C6 Ao qual tem os maiores limites Que dá três, quatro vezes O valor desse cartão aqui E outros cartões Que eu tenho Do Itaú Uniban Então estou trazendo para você As informações aqui Isso aqui por falta De ter informação Para fazer vídeo mesmo Eu trouxe para vocês Aqui as informações Para você que acompanha sempre O nosso conteúdo O nosso canal Muito obrigado de coração Gente olha só Mais uma vez Vou trazer informação para você Fiquem de olho Na nossa comunidade E nos vídeos Sempre que eu trouxer um vídeo E dizer assim Pessoal eu quero que vocês Comentem sobre o tema tal Tá E vocês Fizerem um comentário A pessoa que fizer o comentário Mais interessante Eu vou julgar Esse comentário E esse comentário Que eu escolher Vai estar ganhando Cinco pontos Ao longo aí Por exemplo Nós estamos no mês De abril Aí vai vir maio Junho Julho No mês de agosto Eu vou dar um presente Para quem pontua mais Lembrando que nas lives As pessoas Que nos mandam Superchat Também estão pontuando No caso A gente já tem aí O Silvio e Sebastião Que cada ponto Que você vai ganhar Vale cinco pontos No caso O Silvio e Sebastião Até onde eu lembro Ele mandou três vezes Três superchats Para a gente Durante lives Então ele já está Com quinze pontos A gente também tem A Nete Santos Se eu não me engano O nome dela Que já fez dois superchats E também Pontuou E está com dez pontos Ou seja A gente vai ter Duas formas A primeira forma É em comentários Sempre que eu perguntar E a outra forma Vai ser Através De participação Nas nossas lives Em superchat Qual o valor? Você pode mandar Superchat Do valor que você quiser Que você puder mandar Cada um que você mandar Vai ser computado Cinco pontos E nos comentários Por exemplo Eu vou colocar para vocês aqui Comente para mim O que você faria Hoje Se você abrisse sua conta E se deparasse Com trezentos mil reais Que você sabe Que não é seu Você faria o que? O melhor comentário Vai ganhar Mais cinco pontos Está valendo aí No mês de agosto Vou trazer uma premiação Muito boa Acima de cem reais Para quem For o campeão Isso aí É uma forma de Manter vocês sempre Participando aqui Da nossa programação Para saber também Quem assiste nossos vídeos Até o final Então Boa sorte O melhor comentário Aqui embaixo Dessa vez Vai ganhar cinco pontos E depois eu vou fazer o vídeo Vou dizer O fulano de tal Trouxe o melhor comentário E ele pontuou Nessa rodada Então Boa sorte E eu fico por aqui Até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau 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 Tchau